300 mil empresas podem quitar ou renegociar dívidas com os fundos constitucionais de financiamento do norte, do nordeste e do centro-oeste e de investimentos da Amazônia e do Nordeste. Duas medidas provisórias para esse apoio ao setor produtivo foram assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta feira em Porto Seguro, na Bahia. Esses fundos são instrumentos de estímulo do desenvolvimento regional. O total de dívidas acumuladas nos cinco fundos passa dos 58 bilhões de reais. Segundo o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, esse era um pedido antigo dos empresários do norte e do nordeste. Quase 30 anos, um assunto que vivia pelas gavetas, pelos birões da vida. E a gente tem, nessa oportunidade de hoje, a oportunidade de renascer essas empresas. Cerca de 300 mil empresas poderão renegociar as dívidas em até sete anos, com descontos de até 85%. Quase 80% dessas dívidas, esses 300 mil devedores na área do comércio, na área da indústria, na área da agricultura, devem em torno de 20 mil reais. Com as condições dadas, a dívida histórica, a crescita de juros, se for negociada em 120 meses, será em torno de 9 mil, o que significará uma prestação de menos de 80 reais por mês. O presidente Jair Bolsonaro disse que o objetivo é dar condições para o setor produtivo se desenvolver, sem os entraves da burocracia. E o que nós buscamos o tempo todo é facilitar a vida de quem produz. Jamais criaremos dificuldade para vender facilidade. As coisas não são fáceis, mas quando se quer fazê-las, você as faz.